Na semana passada, vocês pediram pra gente comentar sobre escala 6x1. E eu falei, pô, vou comentar o quê, né? Porque na minha cabeça era um ponto pacificado de que uma escala de 6x1, ela é ultrapassada, ela tá presa no século XIX, ela precisa ser revista com toda certeza. Por que eu pensei isso? Porque se você ler sobre o assunto, você vai ver que ele tá nesse ponto. As pessoas já estão falando sobre escala 4x3 nos outros países. Aqui no Canadá, a gente já tem amigos fazendo escala 4x3. E, claro, o sistema aqui é diferente, não dá pra comparar com o Brasil e tudo mais. Mas me assustou um pouco, essa semana eu cometi alguns stories falando sobre o assunto, e me assustou um pouco de como as pessoas não entendem como funciona. Primeiro, o processo legislativo. E segundo, toda essa discussão em torno de jornada de trabalho. É claro que ia ter interesses contrários. Se todo mundo fosse favorável, isso já tava rolando no Brasil. Claro que a gente ia encontrar oposição a essa ideia. Mas eu não esperava que essa oposição viesse dos próprios trabalhadores. Eu fiquei muito, muito perplexa com relação a isso. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a escala 6x1. Esse é um movimento que começou com um rapaz que ele foi eleito, inclusive, vereador, trazendo essa discussão do Vida Além do Trabalho, né? O movimento VAT. Hoje, dia 15 de novembro, teve manifestação em várias cidades do Brasil. Então, você vê que a opinião pública tá mobilizada com relação a isso. A escala 6x1 nada mais é do que você trabalhar 6 dias e folgar 1. 6 dias e folgar 1. A Nilce trabalhou por muitos anos na 6x1. Eu nunca trabalhei na 6x1. Isso é meio que desumano. Mesmo que você consiga folgar, tipo, ou todo sábado, ou todo domingo, pelo menos uma vez, o que você faz esse dia? Morre, porque você tá tão exausto que você não tem força pra nada. Se você não tem força pra nada, provavelmente você vai ter que gastar esse dia pra resolver algum problema, que acumulou durante a semana. Quando que isso, numa escala 6x1, quando que você vive sua vida? A proposta que tá circulando, eu vi muita gente sendo contra a proposta, porque a proposta que foi apresentada para o Congresso é uma proposta de acabar com a 6x1 e instituir a 4x3. E a galera tá entendendo que vai ser essa substituição. Quando, na verdade, num processo legislativo, você entra com a proposta pra ela ser negociada, pra ela ser debatida. O processo no parlamento nada mais é para que se parle a respeito dessa proposta. E mesmo quem propôs, por mais otimista que seja, né, a Erika Hilton, mas ela sabe que a resistência vai ser muito grande. Então, essa proposta de 4x3 é por quê? É pra trazer o Brasil pra um debate que já tá acontecendo no resto do mundo, mas é pra conseguir o 5x2. A real é essa. Eu não acredito que ninguém tenha a ilusão de que nós vamos mudar de 6x1 pra 4x3. O que acontece, galera? Porque isso vai ter que partir de uma negociação que, obviamente, vai ter resistência. Precisa do apoio popular porque você consegue converter várias pessoas pra sua causa se uma eventual oposição delas, ao fim dessa jornada, pesar nas urnas. Só que existe todo um negócio em teoria de negociação que eu chamo de boi de piranha. É aquele negócio, você vai negociar, você não chega oferecendo o preço que você quer. Se você quiser pagar menos, você chega oferecendo muito a menos. Por quê? Pra você ir cedendo e chegar no preço que você quer. E todo mundo faz isso. O Guedes era campeão de fazer isso, de mandar propostas absurdas pro Congresso. Por quê? Porque aí a oposição ia entrar e eles diziam, não, então tá, cede aqui, cede ali, cede ali, até chegar no que realmente é objetivado. Claro que, para a classe trabalhadora brasileira, essa é a ambição de você ter mais folga, de você ter redução de jornada há muito tempo. Porém, a gente sabe, não vai ser um debate fácil. E começa justamente por esse choque de informações contraditórias e feitas pra tumultuar. Igual o rapaz falou assim, então quer dizer que isso não vai pra frente? Eu ouvi um deputado da direita falando que não vai pra frente porque o projeto tem essa coisa escrita. Mas não é assim que o processo funciona. Você apresenta a proposta, ela vai ser discutida, vai pra uma comissão e essa comissão vai votar e vai ter emenda e os deputados vão inserir coisas nela e vai ter debate. E aí vai ter o que a gente chama de, tem sessões públicas, como é que chama? Audiências públicas. Que as pessoas, segmentos da sociedade são chamados pra discutir aquilo, pra debater. Então você traz especialistas. Isso é um longo processo. E tudo isso fica documentado e registrado e vai encorpando o texto. O grande problema é que a gente tá perdendo a noção de discussão e construção conjunta. Porque o que vai ser construído ali vai ser construído com a galera que tá no congresso representando o agro, que tá no congresso representando os empresários, que tá no congresso representando todo mundo. Então assim, esse processo, lógico, a gente sabe de todos os problemas que existe a democracia ideal e existe a realidade prática. Eu não tô ignorando nada disso, eu só tô explicando por quê. Pra gente endereçar os argumentos que são dados. Então, essa conversa, ela é meio que trazendo o Brasil pro século XXI, porque a gente precisa discutir, não dá pra gente ficar preso nas mesmas formas de trabalho enquanto o mundo avança. Você tem números que mostram que a produtividade da galera aumenta, tipo, a qualidade... O cara, a pessoa vai tá mais saudável, vai tá mais encorajada, mais animada. Tem vários pontos aí, né? Porque você vai aumentar a quantidade de dias que a pessoa trabalha que o output dela vai ser maior. E aí assim, eu vou entrar nessa questão que o Fábio Franco falou, sou contra a escala 6 por 1, mas é preciso considerar os pequenos empresários. Reduzir a jornada sem ajuste de custos pode sobrecarregá-los, necessário compensar com redução de impostos ou benefícios. É por isso que você faz um debate legislativo. Eu fui xingada nas DMs do meu Instagram porque a pessoa falou que eu estava ignorando os pequenos empresários. Nós defendemos os pequenos empresários aqui até porque a gente sabe que quem mais emprega são os pequenos e médios. E são os que menos recebem isenção, por exemplo, de fiscal. Inclusive, essa deveria ser uma proposta. Por que grandes segmentos que lucram fortunas e bilhões recebem isenção que poderia vir justamente para melhorar essa relação de trabalho entre os pequenos e a galera que faz 6 por 1? Tem muitos pontos a se debater nisso. Tem o ponto da produtividade que aumenta, que é fato, gente. Se você trabalha 6 dias na semana, esse 1 dia é insuficiente para você ter uma qualidade de vida. Você não vai conseguir preparar sua comida para o resto da semana e descansar. Se você não tem isso, se você tem isso a longo prazo, você adoece. Se você adoece, você não vira só um custo para o seu empregador, porque se você vai ser uma ausência. Você vai virar custo para o sul, você vai virar custo para a comunidade inteira. Então, assim, são vários elementos a serem considerados e as pessoas simplesmente não... As pessoas que me xingaram na minha DM querem fechar o debate com um tabu de que não toca nisso, não vamos discutir. Se a gente não discutisse as coisas, a gente estava na escravidão até hoje. Eu queria apresentar para vocês o quanto isso já é falado nos outros lugares, nos outros países. Em todos os países desenvolvidos, a redução de jornada é um assunto que meio que já está materializado. Uma matéria da BBC, semana de quatro dias é salvação do capitalismo, diz a economista que coordonou o piloto de redução de jornada em Portugal. Matéria de agora, ainda dentro dessa polêmica e da discussão. Economista Pedro Gomes defende a semana de quatro dias de trabalho não para tornar as pessoas mais felizes, mas sim porque acredita que assim será possível salvar o capitalismo. Autor do livro Sexta-feira é o Novo Sábado, o professor de economia da Universidade de Londres afirma que o mundo passou por transformações profundas ao longo das últimas décadas, mas o trabalho não acompanhou essas mudanças. Essa afirmação dele é factual. De fato, sim, a tecnologia aumentou, a automação aumentou e o trabalho não. Não acompanhou. O resultado são funcionários estafados e famílias exaustas, isso pensando na realidade dos países em que prevalece a escala 5 por 1. Enquanto o Brasil vê ganhar fôlego a campanha para acabar com a semana de seis dias de trabalho e um de folga, Gomes aplaude a iniciativa considerando o modelo algo reminiscente do século XIX, que foi exatamente aquilo que eu falei. Mas frisa a necessidade de que as mudanças sejam graduais e bem planejadas, com diferentes soluções encontradas para diversos setores. É isso que faz um processo legislativo. É exatamente para isso que você vai debater, que você vai levar para lá. A gente tem que resgatar esse conceito de democracia. Parece que as pessoas esqueceram que existe essa parte. Mas vamos continuar. Considero que já está na hora de terminar o X para 1 para dar espaço de forma prudente e bem estudada para a semana de quatro dias. Mas isso daí é um salto que vai demorar anos. Eu não acredito que a gente vai conseguir ter semana de quatro dias no Brasil ainda. Mas a de 5 por 2 eu acho muito factível. Gomes coordenou o projeto piloto da semana de quatro dias organizados pelo governo de Portugal, seu país, em 2023, para implementar a semana de quatro dias em 41 empresas voluntárias. Ao fim do período teste, apenas quatro empresas queriam voltar para o projeto de cinco dias por semana. Então, das 41, só quatro acharam ruim. Todas as outras adotaram essa semana menor. Historicamente, ele diz que essas transições sempre foram acompanhadas de grande resistência do setor empresarial, óbvio, mas afirma que encarar a mudança traz grandes benefícios para a economia. A adaptação é muito mais fácil do que de partida as empresas vão dizer, afirma. Aí segue a entrevista dele, se você quiser, tá aí o título da matéria, você pode ler por você. É muito interessante a fala dele. E assim, não tô comprando todos os argumentos dele, não. Mas eu acho interessante apresentar que existe uma experiência acontecendo no mundo. Se empresas não adotariam, se não tivessem vantagens. Então, eles viram vantagens que são muito maiores do que o que eles perderam abrindo mão de um dia na jornada do trabalhador. Isso precisa ser considerado, porque muitas vezes o empresariado nem sempre ele tá ligado às tendências, ele tá antenado com o que tá acontecendo no mundo. E muitas vezes ele tá preso a modelos que são modelos herdados, que funcionam pra quem tá no poder e com dinheiro. Vamos ler mais uma matéria. Veja só, fim da escala 6x1, conta não fecha para o varejo. Diz associação de farmácias. Aí você vai ver, assim, aponta o contrário. A mobilização em torno da proposta que quer reduzir a jornada de trabalho legal no Brasil pegou o empresariado de surpresa. É o que diz o executivo Sérgio Mena, CEO da Associação Brasileira de Redes e Farmácias e Drogarias, Abra Farma. Não estava no nosso radar, afirma o empresário. De Nova York e dos Estados Unidos, onde estava em conferência do setor, ele diz que acompanha com preocupação o avanço da proposta apresentada pela deputada Erika Hilton. O Brasil tem 32 mil farmácias. Abra Farma representa 11 mil delas, que respondem 49% da movimentação do setor do país com cerca de 1,1 bilhão de atendimentos anuais. Mena afirma que a proposta de fim da escala 6x1, na qual o descanso remunerado ocorre apenas uma vez por semana, tem caráter populista e vai inviabilizar negócios do setor, já que o segmento utiliza mão de obra intensiva. Tá, ele está falando isso. Mas quanto faturou o setor das farmácias? Raia Drogazil tem lucro de 1,1 bilhão em 2023. É só uma rede. Uma rede teve lucro de 1,1 bilhão em 2023. Isso é lucro, não é faturamento. Faturamento é da ordem de 90 bilhões, uma coisa assim. Isso é um lucro. Crescimento de 11, é o lucro líquido, né? É o lucro líquido. Registrou lucro líquido de 1 bilhão. 1 bilhão em 2023. Aumento de 11%. Eu acho que dá pra... Dá, não dá? Dá pra contratar mais uma galerinha pra esse... Dá, parece que essa conta fecha assim. Eu acho que fecha. Vocês não acham que fecha? Eu acho que fecha. 1 bilhão é dinheiro pra caramba, gente. É uma rede farmácia, não é? É uma rede farmácia. Aí você vai falar, nossa Nilson, mas e os familiares e tudo mais? Gente, cada caso é um caso. E eu acho que é aí que entra a discussão e que o Estado pode prover, por exemplo, pra pequenos empreendedores, pra médios empreendedores que não teriam condição de arcar, incentivos pra que eles consigam. E já existe isso. E aí é de se ponderar e de se analisar. Ah, mas eu acredito que a gente é inteligente pra resolver os problemas. Agora, o problema 6x1 é um problema gravíssimo. E não dá pra resolver um problema de milhões de pessoas afetadas fugindo desse debate. Que é que me parece que, quando você aponta esses argumentos, você intenciona fazer. Ah, e vai quebrar a economia. Ah, e não sei o quê. Pera lá, gente. Não é assim, não. A escravidão não quebrou a economia. O décimo terceiro não quebrou a economia. E se a gente não avançar, se não tiver a capacidade de trabalhadores começarem a lutar por seus direitos e melhoria de qualidade de vida, a gente tava presa nas minas de carvão da Revolução Industrial até hoje. Tem que discutir sim, ora bolas. Eu não acho que tem que crucificar. Eu vejo muita gente falando, ah, porque o empresariado gosta assim. Não, gente. O empresariado não é uma massa homogênea. Tem gente que é pequeno empreendedor e que emprega a gente, sabe? Não dá pra gente colocar todo mundo no saco, porque tem gente realmente que tem medo sincero sobre isso. Nós não estamos fazendo isso aqui. A gente entende as dores. Mas a gente queria trazer essa conversa para o fato de que esse lado empresariado, mesmo pequeno, ele tem muito mais representatividade e poder de representatividade no Congresso do que a galera que trabalha. Então, essa conquista, se ela acontecer, ela vai, com certeza, não se atropelando esses interesses do empresariado, que é representado no Congresso. Agora, não tem como achar justa a escala 6x1. Não tem. Porque as pessoas vão adoecer. E a gente já está vendo isso no Brasil. A gente está tendo adoecimento de toda a ordem, gente. A gente está tendo alto número de afastamento por burnout, por depressão. E famílias que não conseguem se estruturar. A raiz do problema é que tipo de país que a gente vai querer. A gente vai querer um país em que as pessoas conseguem viver, ou a gente vai querer um país de gente que só trabalha para trabalhar. Porque é o que está acontecendo. As pessoas trabalham para trabalhar. E as mensagens que eu estou recebendo de gente que trabalha, eu recebi de uma moça, ela trabalha em farmácia. Ela tem 40 anos e a vida dela é trabalhar para trabalhar. Ela chega em casa, ela não tem mais os pais, ela não tem um relacionamento afetivo, porque ela não tem tempo e não tem energia para desenvolver relação social. Gente, que vida é essa, gente? Como é que dá para ser a favor disso? Agora, quando você pega esse problema e leva para a escala da sociedade, é essa sociedade que a gente quer, me incomoda muito ver jovens do lado da não conversa, pelo menos, sabe? Porque quando a gente fala disso, parece que a Nilce querendo fazer conta com a bolsa do pequeno empreendedor, eu não. Eu, querido, eu sou pequena empreendedora. E o que eu estou dizendo é, nós somos inteligentes, pelo amor de Deus, sabe? Se achou saída para tirar a criança das minas de carvão, acha saída para tirar a galera do 6x1. É uma questão de escolha. Começa pelos grandes segmentos. Não precisa começar pelo pequeno empreendedor. Vocês estão... É uma rigidez de pensamento, gente. É extremamente complicado isso. Porque a mesma galera que reclama do Brasil ser retrógrado, aí vai reclamar agora quando alguém fala contra a escala 6x1, enquanto Europa e América do Norte estão experimentando a 4x3. Se você quiser pensar no Brasil, que esteja em termos trabalhistas, legislativos, andando ou pelo menos próximo, se não alcançando, as grandes economias do mundo, esses são modelos que eles adotam. Qual que é o ponto? Será que não é um ponto de você estar repetindo um discurso de quem tem que prestar contas para investidor de campanha? É muito mais fácil, eu acredito, da pessoa que está comentando aqui, ter uma família, um familiar trabalhando na 6x1, ou você mesmo acabar trabalhando na 6x1. Eu te falo aí, eu tinha diploma de jornalista e eu trabalhava em 6x1. Eu vivi isso, eu sei o que é. Eu senti na pele o que é. Hoje, aos 40, eu não daria conta de ter a rotina que eu tinha aos 20. Eu consegui fazer aquilo porque eu tinha 20 anos. É desumano o treco, a gente tem que começar a achar soluções institucionais para acabar com isso. Eu fiz essa ponte aqui, eu peguei essas duas matérias da BBC justamente para a gente endereçar alguns argumentos, porque sim, existem argumentos legítimos de quem vê um problema econômico para ceder essa jornada. Mas eu queria chamar você, que pensa dessa forma, para entender como funciona o processo legislativo. E com certeza, e aí também, participar do debate e não fugir do debate, para que soluções sejam construídas em conjunto. Porque é assim que a gente progride. E a gente precisa progredir, gente. Essa situação, ela é insustentável. Ela, na verdade, talvez esteja na raiz de inúmeros problemas sociais dos quais você pode ser vítima. Sabia disso? Que influencia, e existe uma grande relação entre a dificuldade dos pais estarem presentes na infância e na juventude dos seus filhos e do descaminho desses filhos durante a vida? Nós estamos falando da parcela da população mais vulnerável. E se a gente quer uma sociedade melhor, é essa parcela que precisa receber investimento. Mas, por exemplo, empresas que ganham incentivo do governo. Segmentos empresariais que recebem isenção fiscal. Essa galera pode ser a primeira a puxar. E é assim que se constrói uma mudança social. Com debate, mas é também com ação. E não fechando o debate com tabu de, não, não podemos discutir isso porque senão vai quebrar a economia. Não vai quebrar a economia. A gente já viu que não quebra a economia. Agora, eu não espero, sinceramente, que uma pessoa que faça home office, como eu faço agora, entenda o que é a dureza de você acordar todo dia, duas horas antes do trabalho. Porque você tem que gastar uma hora da sua vida no trânsito, pra você bater o cartão, pra você ter uma hora de almoço, ou às vezes você ter 15, 15, 15, dependendo do que você faz, pra voltar depois no final do dia com mais uma hora de busão e fazer isso seis dias na semana. Só quem viveu sabe. Aí no sétimo dia, aí você tem que arrumar o jeito de pegar o seu dia livre durante a semana, porque você precisa ir no banco, né? Você precisa resolver um treco no banco, aí você pega o ônibus de novo pra ir no banco, aí você vai resolver outro tipo de problema que você tem que resolver, você vai chegar em casa depois cansado e vai ter que preparar a comida, se você tiver filho, eu não sei como é que você vive, e tipo, não tem como, gente, vamos colocar todo mundo que tá defendendo isso. A gente não pode naturalizar lucros de um bilhão com pessoas trabalhando a seis por um. Os dois dias semanais, gente, é humanidade, e a gente tem que lutar pelo menos por isso. Eu, sinceridade, eu não tenho esse otimismo, considerando o quadro político do Brasil hoje, a forma como o debate se deu, as respostas que eu recebi no meu Instagram, eu não tenho nenhuma ilusão de que o 4x3 vai ser a nova jornada. Eu acredito que a gente vai caminhar nesse debate, eu acredito nessa conquista, se o povo se unir de fato, encontrar pontos incomuns no debate e a gente tentar conversar e construir algo novamente. Não tenha medo dessa conversa. Igual a menina falou que nós prestamos, a menina muito magoada comigo, falou que nós prestamos um péssimo serviço ao Brasil porque a gente tava tocando nesse assunto. Pense de mim o que quiser, mas não fuja dessa conversa. Tá, conversa com qualquer pessoa que faz, conversa com alguém que faz seis pra um. Queria só que assim, vamos manter essa conversa, manter a cabeça aberta, gente. Não deixa o radicalismo fechar a sua cabeça e fechar a sua visão de mundo. E você tá com o pensamento rígido. As coisas não funcionam assim. Você tem que lembrar do passado. A gente já conquistou algumas coisas com a união de grupos que pensam diferentes, de interesses diferentes. E o pessoal que emprega precisa entender, ainda mais se você trabalha com gente que precisa ser criativa ou que precisa ser simpática. Seu vendedor vai vender com mais simpatia, vai ser mais carismático se ele não tiver morto. Simples assim. Ele vai atender o seu cliente com mais paciência. Ele vai fechar mais vendas se ele não tiver num burnout, desgastado, pensando na casa dele que tá com problema. O cara que opera o seu maquinário na sua empresa, pequeno empreendedor se você tiver, ele vai correr menos acidentes, ele vai ter menos risco de quebrar o seu maquinário numa desatenção se ele tiver descansado. Altruísmo egoísta. Começa a pensar um pouquinho nas repercussões das coisas. A sua vida melhora quando a vida do outro melhora. A gente vive conectado. É importante demais chamar atenção pra isso. Então se você é um pequeno empresário, eu acho que você também podia começar a pôr no papel. O que que acontece? Tem um empresariado também que é meio despreparado. Muitas empresas inclusive fecham porque a galera não sabe fazer conta de faturamento. Isso é um problema real, tá gente? Existe, eu já fiz matéria sobre isso inclusive, que existe estatística de negócios que fecham por má administração, porque a galera não sabe administrar entrada fluxo de caixa. Ou que pega dinheiro da empresa pra, tipo assim, paga pros acionistas que às vezes são membros da mesma família, fortunas e vai esvaziando a empresa e sem considerar entrada e fluxo de caixa. E a empresa quebra. Muitos até culpam o governo por causa disso, mas é má administração. Você que é um bom administrador começa a computar na sua conta maquinário quebrado, vendas perdidas, entendeu? E tenta relacionar com o estado emocional do seu funcionário, com a saúde dele. Ninguém é máquina, cara. A gente adoece. Trabalho 5x2, meu pai trabalha 6x1 e posso falar com propriedade. Só espero as férias uma vez por ano pra poder viver um pouco. Sinto falta dele depois. Falam em governo dar incentivos sem dizer que nós vamos ter que pagar com mais aumento de imposto e inflação. Governo gastando pesado, não corta super salário de juízes, senadores e deputados. Eu concordo perfeitamente, esses super salários são absurdos. Demoniza o lucro da empresa. Eu não estou demonizando o lucro da empresa. Ninguém demoniza o lucro da empresa. A gente está questionando o argumento que a gente tem o cara da associação dizendo que essa mudança vai inviabilizar os negócios dela e a gente tem pelo menos uma das grandes redes de farmácia do Brasil lucrando um milhão líquido. Olha o seu raciocínio. A gente tem o problema no Brasil dos super salários, do dinheiro sendo gasto em lugar que não deve. A gente tem o problema das emendas PIX. A gente tem todos esses problemas. Mas o que a gente está falando agora, a gente quer uma solução para o problema do trabalhador. Todas essas mazelas do Brasil não têm que existir aos custos de quem trabalha. Essa galera que faz o 6 para 1, não é a galera que tem que aguentar o peso de todas essas mazelas. Obviamente elas têm que ser corrigidas. Mas a gente não pode colocar todos os problemas dessas mazelas e a manutenção delas como sendo apoiadas no fato de que a gente tem uma massa de trabalhadores trabalhando 6 para 1 sacrificando a vida e não vivendo basicamente. Vivendo só para trabalhar. Uma coisa acontecer de errado não justifica a gente explorar a vida de milhões de brasileiros. O que você está falando, cara? Olha a lógica do seu raciocínio. Todas essas mazelas do Brasil, então, pelo fato delas existirem e de custarem no bolso do brasileiro, é por conta delas que a gente tem que coibir qualquer tentativa de dar melhores condições para essa massa de trabalhadores que são sacrificados para sustentar a economia do país. Não faz absolutamente nenhum sentido esse argumento. É simples. Uma coisa... A gente tem todas as mazelas do Brasil. O brasileiro tem que pagar imposto. Obviamente a gente está sustentando militar, sustentando juiz, sustentando filha de militar. A gente está sustentando político que trabalha três dias na semana com uma vida que é totalmente distante da média do brasileiro, em termos da realidade material que eles experimentam. Isso existe. Isso é um problema do Brasil. A gente tem as emendas PIX, mas a conclusão que você fala... Portanto, a gente não pode falar de dar uma melhor condição de vida para essas pessoas que eles trabalham no 6 para 1. Eu queria entender na cabeça uma pessoa como é que ele conecta uma coisa com outra. Existem esses problemas no Brasil, portanto a gente tem que continuar explorando uma massa de milhões de brasileiros de uma vida que eu não desejaria para mim. Não, é muito engraçado. Você desejaria viver no 6 para 1? Se não, você não tem direito de reivindicar isso para ninguém. Eu não sei a lógica... Qual que é a lógica da cabeça da galera? Vai aumentar o imposto para... Não, e portanto eu vou continuar... Eu não quero... Mesmo que fosse. Vamos fingir isso. Que não tivesse outro jeito a não ser que aumentar o imposto para a galera. Não, eu não quero que aumente o imposto para mim. Portanto, vamos explorar essa galera. Vamos dar para eles a vida que eu não quero para mim. Porque, óbvio, vai aumentar o imposto. Mas aí a gente tem que endereçar o lance de que tem gente no Brasil que acha que vale mais, que a vida dele vale mais que a dos outros. Existe isso. Porque é o que fundamenta esse pensamento. É o que fundamenta o pensamento de que, ok, não podemos mexer na escala 6 por 1. Porque aquela pessoa lá, a vida dela vale menos que a minha. Você entende o que está por trás? No fundo, no fundo, é isso que pensa. O pensamento é esse. Tem que haver o corte de custo. A questão não é o que se deseja que acontece. Todo mundo é contra o 6 por 1. O problema é como é feito. Tem que haver corte de custo. Eu não estou dizendo que não tem que haver corte de custo, não. Não, tem que ser viabilizado. Por isso que tem que ter uma discussão para aumentar. Eu acho que existe uma miopia sobre, existe uma miopia em entender o orçamento. Eu acho que vocês compram os discursos prontos sem entender o que é o orçamento de um país. Sério mesmo. Eu sei isso por causa dos comentários que eu ando lendo, sabe? De qual custo a gente está falando? Então assim, quem mais fala de corte de gasto está abrindo mão da emenda PIX lá no Congresso? Quem mais gasta emenda PIX no Congresso? Quem são esses gastadores? Não, então vamos lá. Vamos defender o fim do orçamento PIX. Gente, isso é um absurdo. Pois é. É cheque em branco. É, então assim, que corte é esse que nós vamos tirar? Porque você está falando de cortar a Bolsa Família? É disso que você está falando? Porque eu sou contra cortar a Bolsa Família. Ou você está falando de cortar investimento em infraestrutura? Porque aí você tem que entender o impacto econômico disso. E os impactos a longo prazo disso também. Então assim, cortar gastos. Quando falar que tem que cortar gastos, mas não diz aonde, me parece que falta um conhecimento do que é que você está falando, entendeu? Porque cortar gastos onde? Você vai ter meu apoio dependendo de onde você está falando de cortar gastos. Salário do judiciário? Como faríamos isso? Como? Se a galera morre de medo dos juízes, como é que fala? Os rabos presos deles e colocaram. Você entende que tem muita coisa assim? Aí você fala, ah, cortar gastos. Você vai cortar gastos aonde? Vai cortar gastos de programa social. De mais pobre dos mais vulneráveis. É educação. É saúde, vai cortar gastos do quê? Então assim, fala comigo especificamente do que você está falando para não parecer que é uma ciladinha. Então assim, é muito complicado, gente, porque a galera compra esses discursos e eu tenho certeza absoluta que não sabe do que está falando. Como é que chama o plano agrário do Brasil? Como é que chama? Plano safra. Qual que é o valor? Valor plano safra. Vai cortar de quem? Você quer cortar do mais pobrinho ali? Essa galera quer cortar isso, entendeu? 400 bilhões e ainda está disponível 108 bilhões de recursos de LCA para emissões de CPR. 505. 508. 8 bilhões sem o imposto. Então, gente, da onde que vocês querem cortar? Eu acho que tem que dizer de onde quer cortar para assumir para si mesmo o tipo de pessoa que você é, sabe? Porque fica nessa, ah, vocês são comunistas e demonizam o lucro. Ninguém está demonizando o lucro aqui. Eu concordo que tem que cortar gasto, mas assim, o gasto que vocês querem cortar de programa social é uma fraçãozinha pequena se você for considerar os gastos grandes que vão para a mão da elite que comanda o país. Mas aí você não vê deputado promovendo discurso para vocês repetirem na internet em defesa dessas medidas de cortar dessa galera. Você não vai ver. Resumindo, vamos pensar no propósito das coisas. Você é escravagista? Não. Você concorda que o Estado tem que dar uma condição das pessoas terem uma vida melhor? Então a gente tem que trabalhar por isso. Tipo assim, a gente tem que entender isso. Tem que abrir o debate. Tem que conversar sobre isso. E as coisas são negociadas. E não é geral. Eu acho que tem, assim, um discurso de... Um alarde de medo de que tudo vai acontecer da noite para o dia pela força da caneta. E nunca foi assim. E não é assim que as coisas funcionam. Todas as conquistas, elas levam um tempo para serem implementadas e há um período de adaptação. E há condições. Almejar melhores empregos e ter uma condição de vida. 5 por 2 é o mínimo da dignidade humana. 4 por 3 seria ideal para viver e não apenas sobreviver. Eu acho que o 4 por 3 é um sonho possível também. Aqui a gente está vendo acontecer. Mas eu acredito que quando a experiência aqui for consolidada vai ser mais fácil discutir no Brasil. Porque ainda não está consolidada para cá. Eu acho que o 4 por 3 ainda é uma coisa mais distante. Mas o 5 por 2 é algo super viável se houver esse esforço. Agora a gente não pode ser ingênuos de achar que não vai ter resistência. Obviamente vai. Ninguém vai querer abrir mão de um bilhão de lucro. Essa discussão de redução de jornada de trabalho pode incentivar a substituição de pessoas por robôs no futuro? Não é a maior precarização do trabalho. Ou seja, espremer mais essa galera. Colocar o trabalhador para trabalhar sob condições mais humanas. Que vai evitar a substituição da mão de obra por máquina. Porque a gente sabe, o custo da tecnologia tende a sempre ir para baixo. O custo do ser humano não. Eventualmente, não interessa o nível de precariedade em que a pessoa está. Eventualmente, a máquina é mais barata. A partir do momento que a tecnologia se mover para isso, ela vai substituir todo mundo. Se você estiver trabalhando oito por um, vai ser se trocado do mesmo jeito. Porque a máquina não adoece, não tem burnout, não tem depressão. Você pega aqui, por exemplo, um dos trabalhos mais ingratos que tem aqui na América do Norte, em geral. Que é a galera que trabalha em centro de distribuição. Seja de grandes empresas, tipo a Amazon, coisas do tipo. A galera recebe muito pouco. Trabalha para caramba. É um dos tipos de emprego que mais tem rotatividade, porque a galera não consegue ficar por muito tempo. É provavelmente aqui o tipo de emprego mais precarizado que tem antes de você passar para expir legal. Esse emprego está sendo substituído. É essa galera que a mecanização está desempregando. Essa galera está tendo o trabalho substituído por máquina. Tem como proteger com legislação? Eu acho quase impossível. O que a gente precisa fazer, primeiro. Obviamente, tem áreas de emprego que você pode se focar. Que eu acho que a máquina nunca vai substituir um ser humano. Mas também a gente tem que preparar o ser humano para uma economia em que trabalhos que demandam um baixo nível de proficiência, de habilidade técnica, de conhecimento. A gente tem que preparar para que esses trabalhos vão ser tomados por máquina. E a gente tem que preparar o ser humano para o trabalho que tem acima das máquinas. Inclusive, um dos argumentos da redução de jornada é justamente o preparo do ser humano para esse momento. Exato. Nós somos inteligentes. Lembra disso. A gente já resolveu problemas seríssimos. A gente tem internet, tecnologia. A gente tem condição de resolver problemas humanos. É porque talvez você está tão desconectado das ciências humanas, das ciências sociais, e você não valoriza essas áreas, que você não sabe que ela existe justamente nessa resolução de problema. Somos inteligentes, sabe? A gente não pode deixar essa ideia de que as coisas não têm saída tomarem conta da gente. Porque a gente não tem saída mesmo. Mas, cara, existe saída sim. Igual a gente estava conversando hoje, né? Hoje não, ontem. A gente vai se acomodando com a fervura da panela e vai sendo cozido nela e é um absurdo. Na panela dos absurdos. A gente estava dando um exemplo sobre a organização das cidades. Que as cidades, uma vez, elas foram dos pedestres. Isso é só uma ilustração, tá? Para você entender o que eu estou falando. A gente viu o vídeo do... Como é que é? Just Not Pikes? Não foi nem eu que vi. O Leon que me contou. Então, dá o exemplo. Ele falando sobre o problema dos veículos autônomos. Que a gente vai começar a se acostumar com eles e, eventualmente, a cidade vai ser toda organizada em torno deles. Porque foi isso que aconteceu com os veículos normais. Antes você podia ir onde você quisesse na cidade, andar para cima e para baixo e coisa do tipo. De repente começou a aparecer um monte de carro atropelando a galera. A cidade era do indivíduo, né? Ela passa a ser do carro. A faixa de pedestres, tipo assim, para solucionar o problema do carro atropelando os outros... Você restringe o espaço. Hoje, a mobilidade do transeunte. Do pedestre, que era o dono da cidade antes. Não é o carro que está pagando por isso. É o pedestre. E isso virou padrão. Aliás, não foi naturalmente. Tem todo o negócio... Por exemplo, nos Estados Unidos, eles inventaram aqui o conceito, com campanha de empresas automotivas, do termo jaywalking. É o atravessar fora da faixa. Tipo assim, ah, o cara foi atropelado. Ah, mas ele estava jaywalking. Ele estava atravessando. Então, o problema é quem foi atropelado. É que é o culpado. A vítima vira o culpado porque ela estava andando fora daquela faixa que é uma convenção recente. É. Aí começou a constranger a mobilidade urbana. Os transunentes começaram a ficar cada vez... Foram ficando restringidos só o espaço pequeno da calçada. Depois tem um espaço certinho para você passar. Aí as avenidas foram ficando maiores e maiores. Aí você agora tem o semáforo, porque limita não só o lugar que você vai passar, mas o tempo pelo qual você vai passar. Isso vai acontecer com o veículo autônomo também. A gente vai começar a organizar toda a cidade em volta deles. E aí ele deu o exemplo. Daqui a pouco, para você poder atravessar uma avenida, você vai ter que carregar algum dispositivo, um transponder, que era para o carro poder ver que tem uma pessoa na frente sem problema nenhum. Você tem tipo um detector em você. Aí vem um carro autônomo e atropela alguém. Qual que vai ser a notícia? Foi atropelado, mas estava sem o transponder. Mas isso é para fazer pensar justamente nisso. A gente vai cedendo a temperatura e a gente vai ficando cada vez mais normalizando situações que não são naturais. Se a gente normaliza isso, a gente consegue normalizar o oposto. Nós somos seres sociais, culturais. A gente consegue normalizar o oposto. Então assim, a escala 6x1 está normalizada na cabeça de todo mundo, mas ela é um absurdo. Ela é um absurdo. Vamos concordar que uma pessoa ter um dia para viver na vida durante o tempo de vida produtiva dela é um absurdo? E vamos refazer esse caminho.